E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma super dica aqui para ajudar você a melhorar a sua vida. A dica de hoje não é de limpeza energética, apesar de eu estar aqui com a minha super panelinha aqui de limpeza. A dica de hoje é para atrair a prosperidade na sua vida, tá? E quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando só em dinheiro, não. Estou falando em dinheiro, em trabalho, em saúde, em alegria, em relacionamentos, ou seja, uma vida plena. Prosperidade é um termo muito mais amplo do que a gente costuma geralmente atribuir a ele, tá? Então vamos lá, gente. Nós vamos usar o quê? Duas coisas muito simples. Açúcar e canela em pó. Só isso. Açúcar e canela em pó. São dois ingredientes maravilhosos para atrair prosperidade. Então nós vamos pegar numa panelinha como essa e vamos colocar açúcar. E vamos colocar canela. Tá? Só isso. Açúcar e canela. Simples assim. E vamos pôr fogo. Como que nós vamos fazer, como eu sempre falo. Ou a gente vai usar carvão, num braseiro, né? Que você aquece no fogão. Ou você vai usar a cânfora, como eu estou usando aqui. Porque a cânfora, gente, ela é simples, ela é fácil. Ela não dá, não faz sujeira na mão. E ela ajuda também a limpar. E aqui você, então, você já atrai prosperidade limpando. Então é isso, gente. Nós estamos colocando aqui fogo no açúcar com a canela. E agora nós vamos limpar a nossa casa. Só que a diferença hoje é que nas limpezas energéticas a gente limpa de lá dentro da casa. Do último quarto, lá de trás. Passando por tudo até limpar para a porta de saída. Essa aqui nós vamos fazer ao contrário. É como se você estivesse entrando em casa. É de fora da casa para dentro. Ou seja, você quer atrair a prosperidade para a sua casa. E não que ela vá embora. E você vai passando nos cantos, na casa. E pedindo a todos os mestres de luz. A quem você acredita. Sabe que atrai a prosperidade, alegria, dinheiro, conforto, saúde, bem-estar. Enfim. Essa aqui, então, é uma dica maravilhosa para você fazer. Você sabe que a canela é tão legal que tem aquela dica, né? Que a gente coloca, né? Que a gente sempre faz. Coloca na palma da mão, assim. E assopra para dentro de casa no primeiro dia do mês, né? Pedindo prosperidade na nossa casa. Tem até uma frasezinha que eu vou deixar aqui para vocês nos comentários. Então, essa aqui você faz no primeiro dia de cada mês. Pedindo que a prosperidade, assim como a canela entrou na minha casa, a prosperidade também entre. Ou você pode também, de vez em quando, fazer essa aqui, canela com açúcar. Mas sempre que você fizer esse tipo de prosperidade com canela, é sempre bom você fazer antes a de limpeza. Aquela de cebola, por exemplo, que eu ensinei para vocês. Porque a gente primeiro limpa para depois colocar uma energia boa. Tá bom? É isso, gente. A dica de hoje. Uma limpeza, uma defumação para prosperidade com canela e açúcar. Se você gostou, já sabe. Se inscreve no nosso canal, curte e compartilha com os amigos. Grande beijo, gente. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho